PIGABONDES! Troca de ideia, né? Tava da hora, velho. Tava da hora, velho. O bagulho tava louco. Não era assim que tem que ser. Daí... Daí tu... Ah, não, porra. Ô, mano, e aí, que que é isso, mano? Tu não é real, velho? Toma no bico, cara. Se não é real, toma no bico. Não, 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 não. Porra, que jeito.